40, 0, 12, vamos testar! Mais educação, igualdade e respeito A toda Bahia Tamo junto, irmão Confiança total 40, 0, 12, Silvio Humberto, deputado estadual Tá na cabeça, irmão Não dá pra esquecer 40, 0, 12, meu deputado é você 40, 0, 12, igualdade pra valer 40, 0, 12, vela a gente em você 40, 0, 12, meu estadual é você